Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção do microphone do seu celular Dentro do aplicativo Uber Então é uma configuração bem básica de você fazer, sem dificuldade alguma E se liga no vídeo até o final Bom, o que é que você vai estar fazendo no seu dispositivo? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vem até em App Dentro de App você aperta ver todos os aplicativos Após isso procura aqui dentro pelo aplicativo Uber Seleciona o mesmo Vai vir até onde tem permissões Nas informações básicas do aplicativo Após isso você vai procurar aqui em não permitido por microphone Seleciona essa opção E em seguida vai aparecer aqui Permitir que esse app acesse o microphone do seu celular Você coloca o permitido durante o uso do app E a partir desse momento já vai estar ativado A opção de você estar utilizando o microphone do seu celular Dentro do aplicativo Uber Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês E contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí no canal Ative o sininho de notificação E até a próxima pessoal